Esse DJ é tão funginho, cara! Jogo, fotos, então nesse vídeo vocês vão estar vendo já um progresso bem adiantado em relação ao ônibus, temos aqui um pequeno vídeo já no terminal pegando os passageiros, realmente vai ser bem legal pessoal, já faz o seguinte, já deixa aquele like já no começo do vídeo, se você for no canal, se inscreva e dê uma passadinha lá no nosso site, lá no site rodrigogamer.com, vocês tem conteúdo top para Android, novidades, informações e download dos jogos citados para vocês em todos os vídeos aqui no canal, então dê uma passadinha lá acessando o link na descrição. Bom, como vocês vão estar acompanhando neste vídeo aí, então roda o vídeo aí, bom, como vocês podem estar vendo, o vídeo aí já está no terminal, aparentemente no terminal Tietê em São Paulo, um terminal bem grande, já está chovendo ali, a câmera em primeira pessoa do ônibus, então ele vai estar chegando até ali a vaga para estar pegando os passageiros, tem ali a marcação certinha, dá para vocês perceberem o ônibus funcionando bem ali, o volante, os limpadores, tudo funcionando direitinho, e o legal de tudo é essa animação, Bom, reparem bem nas animações do ônibus, a opção de abrir a porta, ó, abriu a porta, tem a câmera, né, é, livre, né, vamos dizer assim, olha só, tem a opção também de estar abrindo o bagageiro, ó, abriu ali os bagageiros, é para estar retirando ou colocando as malas, olha só que legal, todas as animações do ônibus Será desse jeito funcional, os passageiros lá esperando, agora, né, que já abriu as portas e o bagageiro, os passageiros já vão ali, né, para estar embarcando no ônibus, ó, tudo funcionando corretamente, ó, dá para vocês perceberem Está funcionando direitinho, ainda, né, em fase de teste, nesse vídeo aí que vocês estão vendo, é, está em fase de teste, vocês podem ver que os passageiros vai basicamente um a um, ó, ó, entrando lá no ônibus, não tem, não está bugado, está bem de boa, funcionando bem direitinho, ó, de um a um, eles vão entrando no ônibus, lógico que ainda vai ser corrigido Algumas coisas, como vocês podem estar percebendo no vídeo aí que eu estou falando para vocês, vocês podem perceber que tem até um detalhe, né, em azul nos passageiros, isso aí é porque está em fase ainda de teste ainda Então, está trabalhando ali, é para a programação, né, a animação dos passageiros ao estar, né, embarcando no ônibus, ó, então ficou bem legal esse sistema, ó, dá para vocês estarem fechando depois os bagageiros Olha só que legal, ó, fechou os bagageiros, já está pronto, aí, basicamente, para estar seguindo viagem novamente E assim, o mapa será um mapa, né, do Brasil com características únicas, bem legal, muito top mesmo É, o jogo segue, né, pessoal, em progresso, em ritmo agora, bem acelerado de desenvolvimento Bom, depois que eles voltaram a trabalhar no jogo mesmo, depois de ter parado, voltaram novamente E o jogo segue, né, a todo vapor aí Como vocês podem estar vendo, é, esses aí são os primeiros testes com os passageiros já Para estar lançando aí, né, a primeira versão aqui do jogo E só lembrando aí, pessoal, que o jogo segue em desenvolvimento para PC Se vocês querem, né, que saia uma versão de Android, uma versão mobile É só vocês estarem indo, né, lá na página The Road Driver Eu vou estar deixando aqui na descrição E comentem lá, pede lá para os desenvolvedores Já deixa aqui no campo dos comentários, né, se vocês querem a versão de Android E vão até a página deles lá no Facebook Enviem mensagens, comentem lá nos posts, né Quem sabe o desenvolvedor pode estar fazendo aí uma versão para Android Mas, primeiramente, o projeto segue, né, a intenção de estar lançando para PC, beleza? Então, assim, é um projeto muito bacana, né, brasileiro É, não teremos só os ônibus, teremos também alguns caminhões bem legais Os principais modelos de caminhões Então, ficará a escolha do jogador estar escolhendo, né Entre dirigir caminhão e ônibus aqui no jogo Trazendo aí, né, essa unção, né Porque, meu, caminhão e ônibus é o que mais faz sucesso Tanto no Android como também no PC Estão juntando aí um game e fazendo um... Estão juntando os dois e fazendo um incrível jogo, beleza? Então, galera, essas são as informações A matéria completa, né, e mais informações Vocês conferem acessando o nosso site, né O link na descrição, beleza? Então, dê uma passadinha lá no site Estou deixando o link aqui na descrição Comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram Se vocês estão curtindo aqui as novidades E quem aí, né, quer a versão para Android do jogo Bom, eu vou estar ficando por aqui Até a próxima e tchau!